Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins. Hoje trago uma dica aí com o molde e a tinta renda da Eliane Tanelli. Pra quem não sabe como utiliza, é só aplicar a tinta aqui no molde, né? E aí, espalha bem essa tinta, remove o excesso, volta pro potinho, remove aí as bolhas de ar dando batidinhas. E aí, deixa secar por algumas horas, tá? Eu já tenho aqui a peça pronta e vou mostrar pra vocês. Eu já apliquei aqui a cola de silicone pra agilizar aí o processo, né? E aqui, eu vou colocar aqui na vela. Olha, ela se adapta ao formato da vela. Isso é muito interessante. Ó, cola bem aí, né? Segura um pouquinho pra firmar. E aí, eu acho que a cola já tá meio sequinha. Mas dá pra entender, né? Aí, agora, eu fiz esse outro também. Eu fiz aqui um anjinho, né? Pra poder fazer um complemento aqui na velinha, né? Utilizei as cores que eu tinha, tá? Você pode fazer aí com as cores que você tiver, né? E olha que lindo! Com certeza, isso vai alavancar a sua venda, você que trabalha aí com produtos, né? Religiosos. E mesmo se você não trabalhar, né? Pode fazer aí pra vender. Essas velas decoradas assim, tá super na moda. E você pode adquirir esses produtos com desconto através do cupom da Flávia Martins, o Flávia 5, tá? Chama a Eliane aí no zap, eu vou deixar os contatos dela aqui na descrição do vídeo. Tem o site e você pode adquirir diversos moldes aí, diversas cores de tinta, tá? Os produtos da Eliane são maravilhosos, você pode utilizar aí em vários artesanatos, né? Porque eles se adaptam facilmente a diversos materiais, né? Plástico, vidro, aqui, observa que é uma vela e por aí vai. Então, ó, não perca mais tempo, adquira os produtos da Eliane, tá? Chama ela aí no zap e faz um teste, compra aí um molde, né? Com um frasco de tinta, faz os produtos aí, oferece pros seus clientes. Com certeza, você vai vender, né? Os clientes vão amar e aí você vai querer mais produtos aí com a Eliane Tanelli. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!